E eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, que a cor do seu cabelo, que ela faz a minha curva de rodar Eu quero dizer pra ele que aí vai perder Vi que era amor quando eu te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três E se eu te perder, vou te arrepender, boto tudo a perder Não vai se livrar de mim tão fácil Porque eu acho que eu não ganho Eu só våidei assim, proleo show Ai, immigration Ale, coisa firma Sai,persona Fala Z fromro Há, galera, não entreguei na foto do dia O que é isso? O melhor ponto é o sonho e os olhos brancos Você é o que eu desejo Quando nós acordamos e nós fazemos amor Isso me faz sentir tão bom Você é o meu água e eu estou ficando no deserto Você é o talento que eu tenho Você é o talento que eu tenho Eu sou o talento que eu tenho Eu sou o talento que eu tenho Eu amo e não te sei o que eu tenho Eu sou o talento que eu tenho Eu não imagino com você, cabrudo Sem você, você, eu não posso seguir E me solta com tudo Que me sinto e me sinto e me sinto e me sinto e me sinto Tiago! 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 Tietaninha! Tiago! Tiago! Eu já vou, eu já vou.